E aí, fala galera, voltamos aqui com mais um vídeo de novidade Tanque Online pra vocês É, mas hoje não vai ser só explicação não Hoje eu também vou jogar Mas antes, primeiro eu quero explicar um negócio pra vocês Sobre, 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 sobre A Conta Prêmio Galera, caralho, eu não sabia disso Eu acabei de entrar aqui E aí eu vi Que eles fizeram uma Conta Prêmio Funcionar da seguinte forma Você vai poder comprar com o dinheiro da vida real Uma Conta Prêmio E daí, com ela você vai ganhar 50% a mais de experiência E 50% a mais de cristais Ou seja, não é só a experiência pra você Não avançar faltando cristais Ou tendo que ficar comprando Ou então só cristais pra você ficar rico demais Então eles balancearam aí Você vai também poder comprar item XT Que antes só dava pra ganhar Agora você vai poder comprar Só que cada um deles custa 500 mil cristais E eles vão estar no M3 Podendo dupá-los E aqui tá o valor da Conta Prêmio durante um mês Que é 30 conto E 3 meses é 84 conto Meio caro, velho Eu achei meio caro Muito bem Aí tá aqui Se você comprar um tanto de cristais agora Você vai receber Conta Prêmio Por exemplo, lá Comprei 15 mil cristais Eu ganhei mais 4 conto E ganhei um dia de Conta Prêmio Aí, tipo, comprei 100 mil Ganhei mais 100 conto E 14 dias de Conta Prêmio, entenderam? Então agora vocês vão poder ter Conta Prêmio Só de comprar cristais Vai ser, tipo, um negócio também mais legalzinho Que eu espero que não aumente o valor do preço, né? Fica o mês e ganha Conta Prêmio Aí tá falando aqui que Se você entrou A partir dos 5 horas de hoje, né? Que é de 21 de outubro Será dado 24 horas de Conta Prêmio Então como vocês podem ver Eu fui entrar aqui, né? Deixa eu até fechar essa aba aqui Que já, né? Já li tudo pra vocês Eu acabei de entrar no meu tanque E aqui eu falo aqui, ó Só quanto a Prêmio está prestes a expirar Vou aparecer exatamente desse jeito pra vocês Você pode prolongar ou fechar Blá, blá, blá Que tu falando das vantagens Que você pode ler Você pode ganhar mais Falando das duas promoções aqui Blá, blá, blá Minhas missão bosta Caralho, que missão bosta Ah, gostei Todos dão um cristalzinho Gostei, gostei Bem-vindo ao clube Agora eu sou foda Agora eu sou fodão Fechar Deixa eu só ver onde está essa conta Prêmio Bem aqui Bem ali do lado das missões Então Galera, lembrando que eu entrei agora Demorei pra pegar ali onde que estava Então Nossa, hein? 30 dias 30 contos 90 dias 84 24 é Legal Vou comprar por todos os meios de pagamento Boleto também dá? Que eu usava o boleto pra Pra eu comprar Ahn... Não está disponível É Que eu comprei cristal uma vez e... Foi pro boleto Mas parece que aqui não está Hipertock Deixa Mas o boleto não deixa Parece Paypal deixa Não sei se bancária Também deixa Véi, é só o boleto Zoado, hein? Sacanagem Sacanagem Ai, tá Pelo menos não vou poder Então E isso aqui Amizade Ah, já tem uns caras com prêmio aqui Aceita Aceita E aceita Galera, é assim que o... O posto de vocês vai ficar Tá? Se vocês pegarem a conta Prêmio Ahn... Ahn... Vai ficar com tipo um embleminha atrás Bora É só olhar minha garagem rapidão Pra mim Conferir meu tanque aqui E a gente já vai Pro jogo Beleza? Ahn... A conta Prêmio Está visível Aí beleza Pode tirar aqui Caso você não queira Aí se quiser Você pode Colocar Expirando em 14 Isso é horas Eu espero que seja horas 14 horas E blá 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 Deixa eu ver onde que tem o Jitem XT aqui Vê aí Cadê o Jitem XT? Será que eles estão aqui? Sinceramente eu não sei onde eles estão Tinta Prêmio Nossa Olha que ostentação Quer dizer Tinta Prêmio aí Deixa eu ver Isso aqui fica mais foda Cadê minha... Limezid em cacete O que? Olha Por ostentação Caraca Mas eu estou procurando Ahn... Eu não sei Porque falou que tem que ter o posto disponível Para você poder comprar As armas O mesmo posto das armas Para você comprar a XT E eu não tenho Então elas devem estar aqui no cinza Ricochet M2 Não Não é M2 Não É lá nas M3 Lança Chamas Nossa Olha esse kit aqui Legal Nossa Aqui ó XT do Trovão Galera Nossa Bonita demais Olha como é que a cor é diferenciada Que foda galera Que foda XT bonita demais Olha isso Deixa eu ver se tem outra XT aqui Olha o ronetinho XT Parece que tem uma asa Desenhada na lateral dele Nossa Muito foda O viking XT Não Esse ficou o XT Caraca Maluco Olha como é que fica foda Nossa Ele fica mais Esse metal na lateral dele Fica mais Prateado Prateado mais forte E ele ganha um desenho De uma asa Mas será que ele é igualzinho? Será que ele é igualzinho mesmo? Não Ele tem uma diferençazinha Tá vendo galera? M3 aqui Por exemplo M3 do Do Viking Aí ó Mudou um cadinho de nada E o preço Subiu pra cacete Mas Nossa O M0 50 mil Que isso Podia? Dá pra comprar o M0 A vez Nossa Laser Olha o ronet Como é que Quer dizer Esse aqui é o ronetinho? Não Esse aqui é o Wasp Ele é bonitinho também Só que ele fica foda Nossa Vamos lá Vamos parar de sonhar Vamos jogar Vou botar minha pintura mesmo Porque apesar de essa pintura ser foda Não Eu vou jogar uma vez pelo menos com essa pintura Porque eu só vou Provavelmente ter uma vez Porque Você sabe Eu sou pobre Então vou jogar pelo menos uma vez Com a pintura aí Diferenciada Vamos ver se eu acho Uma sala maneira Pô véi Uma sala foda Eu quero Ah os caras usando Olha a verdade Eu tenho batalha pro Eu posso jogar batalha pro Se eu quiser Tem uma batalha pro aqui ó É Nossa Por hoje não são essas Ou são Eu acho que são Tempo perdido Preciso de uma sala Eu vou entrar nessa sala aqui Mas eu Eu espero Tá aí conseguindo Ajudar o pessoal Olha todo mundo De Vamos lá Pera aí Deixa eu dar uma desbugada Parece que não Véi Para e tenta desvirar Um amiguinho ali Você tem que defender a bandeira Seus burros Nossa Morreu Sai da minha frente Ah Esse cara Véi Olha o cara Aqui Esses caras Continuam sabendo jogar Do mesmo jeito Tem um amiguinho ali Tem uma Nossa Olha isso Isso Deixa eu dar vidinha Pra você agora O que? Ah Véi Eu tô no lag Eu tô no lag Não dá Ah Sai daqui Viado Ai Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Pega a vida Pega a vida Ah Não deu Tá bom Então parece que hoje Eu vou estar ganhando Mais cristal E mais Estão os caras Perguntando aqui No chat Ah Puta Isso 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 Morre É até difícil Meu time Tá bem noob Aqui Eu já tô perdendo A bandeira Cinco vezes Eu estou no lag Ah O cara vai pegar Aquilo ali Fudeu meu time Véi Eu queria ter Tanto uma thunder Nesse BR Aqui Eu só tô com a freeze Com a exidian Tô precisando Muito de uma thunder No BR Pô Acho que eu não devia Ter comprado exidian Sei lá Opa Volta A bandeira deles Não tá aqui ainda Cadê a bandeira Dos caras Aí Vai Vai Vão subir Aqui Sempre tem um viado Que eu subir Aqui Ai 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 Eu tô sem proteção Tô com a tinta Sem proteção Pra exidian E eu acho que Essa era a M2 Eu me fodi Aqui Só isso Ai Que delícia Nossa Ah Não 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 Dá ré Isso Não capota Não Véi Os caras Ai Caralho Galera Tá bem ruim Que eu não tô jogando Com FPS liso Tô jogando Com ele Travando Então é ruim De movimentar E exige Ter que mirar Muito Então Vai meu filho Deixa eu pegar Aquela defesa Antes que alguém Pegue Babaca Cara babaca Véi Já se viu Vai 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 Não Ele vai morrer Ô Paiasso Puta vida Ó Travada Ah Véi Puta vida Minha bandeira Tá logo ali Você quer ir Então vai Caralho E o cara Me empurrando Será que consigo Será que consigo Ai 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 Peguei 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 Não 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 Peguei Se pega 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 Isso Chupa Isso Aí Morri Abacalhar O time Deles Meu trabalho Principal É Ajudar Meu time Que é o principal Trabalho E depois Estrapalhar O time Deles O máximo Possível Só que os caras Não veem Que eu tô Desidio Não chega Perto Pra mim Enche a vida Então eles Estão um pouco Se fudendo Pra mim Bora Nossa Essa tinta Aqui Tá Bonita Demais Eu só quero ver Depois que acabar Quantos vão usar Essa tinta Aqui Ou se é muita Gente Que usa Ah Eu não consigo Mirar Matei Matei Enche a vida Ah Eu tava enchendo Minha vida ainda Não deu tempo A Exidion Ela é muito Se você Tirar um pouquinho Da mira Ali Do alvo Mesmo Ela já não pega Então isso é bem ruim Pra quem tá legando Porque você não consegue Estabilizar Deixa a vida Dos dois Aqui Subir aqui Provavelmente Eu não tô ganhando Muita Bosta Eu quero Eu quero Ai Ai É um baleão Pra mim Isso Vai meu filho Fica parado aí Baleio Opa Morre Ah Véi Tá vendo Não consigo Mirar em nada Vai sober 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 Pra encher Sua vida Opa Ação Porque se eu não Ficar de Exidion Aqui O outro Exidion É meio Né Vai Pega a bandeira Pega a bandeira Ah Sai daqui Opa Pai Eu tô mirando Ele Nem sei Acho que eu tô Nossa O cara Pegamos a bandeira Deixa eu encher Sua vida Aqui Amiguinho Amiguinho Deixa eu encher a vida Do laser Lá atrás Da licença Encheu Também O meu computador Ele meio assim Ele começa travando Aí depois vai Meio que Melhorando um bocadinho Até melhorar O suficiente Né Pra mim Conseguir jogar Razoavelmente Ah Ai ai Pega 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 Eu tô com Power Morreu Sorry Né Mas Ai Já era Já era Já era Já era Véi Muito leg Eu não consigo Controlar direito Ah não Tá bom Eu sou o último Pra variar Não Último não Né Mas Pegar um litrinho ali Pra dar uma ajudada Deixa eu encher a vida do baleão Aqui Encher a vida do baleão Vai Exide Nossa Exide Péssimo Pra Pra esse tipo de Coiso Viram Viram Veio Tá virando a meia hora Ali o Coisa E ele indo pro lado errado Acho que eu vou ser mais útil De freeze Eu não sei Eu tô pensando Porque freeze Eu tenho que ficar atacando Toda hora E Exide Eu não preciso ficar atacando Quer dizer E de não merda nem arma pra ataque Arma de suporte pra ataque Suporte Perto De perto No caso Mas eu gosto de suporte de longe Pra ataque Não Matou meu amiguinho Puta vida Meu filho Fica aí parado Tomei tiro Tomei tiro Tomei tiro Só que Não tô mergando vida Voltou Voltou Não tenho certeza Vou atrás desse cara aqui Porque eu preciso ajudar ele Véi Espera aí O macaco Aí Nossa Esse cara Esse cara Também é É palhaço Você quer ir? Vai Agora vai O palhação Que isso Olha o lag que o cara tá Aff Aff Eu vou empurrar ele Eu morro Tipo WTF Comentando a vida Ninguém me mata Comentando a vida Nem laser Nem laser me mata Comentando a vida Saco Ah Isso Só que você tá com arma pra Tinta pra fogo Que coisa estranha Você morreu Novidade Pegou Ah Hum Eu não ia aguentar mesmo Eu acho Olha Acho que é misérico Com poro Eu aguento Estranho Tudo bem Vamos lá Vamos achar a vida Desse cara Que tá bugadinho Ué Eu tô mais bugado Olha isso Esse cara tá tirando Vídeo pro próprio amigo Vai ser burro Véi Tá arrancando a minha vida Balof Sai daqui Acho que é daquele cara Que tava alegado mesmo Porque eu Tava Deixa eu encher a vida Daquele ali Ó Talvez a gente vire Talvez a gente vire Se eu atrapalhar O cara Que tá ali Tentando roubar minha bandeira Vai Vai Sobe aqui Rápido Sobe aqui Sobe aqui Enche a vida Então Ô baleia Baleia Ajuda aí Como que tá arrancando a minha vida Vem Meu próprio time Arrancando a minha vida Porra Véi Não me empurra Não faz Sanubice Não Puta Morreu Ai E agora E agora Não Véi Os caras são Muito Noob Nossa Sério Desatola Nossa Que bosta Ah Eu ia pegar a vida Só ganhei 40 cristal Véi Vai Tomar banho Não fiz nada De útil Na próxima Eu fico Aqui Atrapalhando O pessoal Do time deles Lá Pra ver se Se dar um resultado Porque Acho que eu só vou Quando eu morrer Eu troco de arma Porque Ai Pega ele Pega ele Isso Tá na minha frente Obrigado A gente já tem um Um Exidium Espero que ele não Aqui tem um cara Aqui tem um cara Com a vida baixa Com a vida baixa Véi Fica aqui parado Por favor Na minha frente Obrigado Sai Vai lá Entrega a bandeira Entrega 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 Nossa Como é que eu tô legando Que isso Eu tô legando demais Não vou morrer Não né Bom Bom Que bosta Eu odeio ficar legando Eu não consigo jogar direito Esse Snoob aqui Vai matar ninguém Vai matar ninguém Ah Chega Sim Ah Eu morei demais Olha a pergunta do cara ali Se pegar a gold Multiplica Bom galera Pra quem tá se perguntando isso Não Se pegar a gold Você não Ganha dobrado Tá Ou 50% Não ganha Morri Os caras ficam se atirando Tá vendo Eu sou um noob demais Enfim Meu time tá ganhando Mas Não por causa disso Que eu não vou fazer nada Né Nossa Galera Eu tô fritando Aqui nesse calor Sério Tá quente demais Aqui eu desligo o ventilador Pra gravar Né Porque ele faz barulho E daí tá muito Muito quente Olha Ah Vou matar Ah Vou matar Sai 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 Puta vida Pelo visto Não matei ninguém Porque eu demorei Pra cair Eu fiquei caindo Meio que com lag Assim Caindo Em uns 10 FPS Aí não dá Eu tenho que chegar Na surprise Surprise Aí os cara Toma o oco Pô Esse ricochete Ele vai me foder Se ele me ver Ele já me viu Né Ah Véi Para Eu quero Eu tô Tando a andar reto Não morreu Que isso Ah Eu tinha que estar Defendendo minha base Tiro Mãos Do X Ali Se não Roubaram De bandeira Que ótimo Véi Esse cara só fica Cagando Aqui Vai Mata Não 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 Ah Valeu Porra Esse lag Tá foda Véi Eu não tô conseguindo Mata Esse ricochete Aqui Cacete Cacete Cadê o meu time Cadê o meu time E cadê o Isidien Na hora que eu tiro o Isidien Paiasso Vem aqui Dizinho Por cima de mim Vou só ficar aqui Não Se eu ficar aqui Os caras vão vir me meter Ricochete aqui Que é um saco Como eu não morri Véi Quer dizer Como eu não morri Como o cara não morreu Acho que eu tô metendo Um gelo bugado E daí Nem sei o que É minha missão Ah Não deixa ele pegar a vida Não Retardado Tira esse ricochete Daqui Filha da puta Ah Valeu Excelente Eu queria jogar sem bugar Olha meu FPS ali Galera Não sei se vocês estão Vindo ali Mas Ali ó 9 FPS 7 FPS Melhorou agora Melhorou agora Melhorou agora Ah vai 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 Se fode Se fode agora Paiasso O cara falando que multiplica os fundos da batalha Não velho Não multiplica os fundos da batalha Não Não fala bosta Ih Tô bugado Enfim Ai 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 não Ah fodeu 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 Por que que ele sempre cai de cabeça pra baixo Ele sempre vira Se o contrário Vai me mata logo Véi Isso é ruim demais Nossa ricochete ruim Olha quantos pontos que eu fiz 49 Ai vou ter que Nossa eu não to aguentando esse calor Galera Tá fazendo 39 graus aqui 39 graus Aqui dentro de casa Na sombra Morrendo Ai Tá Esse verão Esse verão Tá quente mesmo Ó vai 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 toma 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 gelo Ah você não quer Ah esse aqui Esse aqui quer Esse aqui quer Vai morrer Pega aquela defesa Pega aquela defesa Aquela defesa É o pica Vou te salvar De suíço Vai me salvar Um monte de palhaço Só me Dá um help Pra eu conseguir levar a bandeira Senão eu vou morrer No meio do caminho Se eu tomou Ah Eu sabia Eu já ia falar Se eu tomasse um ricochete Eu morria E o cara Vai lá E não me ajuda Devia ter usado Vidro também Sou muito inútil É muito arriscado Você levar a bandeira Com nada de vidro Sem que enche a vida Agora você tá aqui Olha que eu vou fazer ponto O cara não Não tá ali perto de mim Esse tanque é muito bom Galera Pra quem não sabe Recomendo Compre o ditador Viking M1 Ah velho O cara me dando tiro Aqui Olha aqui Que tardado Olha isso Ele me atirou Ah Os caras ficam se arrancando Vida O único que não arranca a vida Dos amigos É o Zid Só O resto arranca tudo Acabou meu Freeze Véi Qual que é a minha missão Mesmo Acabou a primeira batalha Polígono DM Tá Então tô fazendo tudo Que não Acaba a minha missão Né Galera Eu tô juntando dinheiro Que eu não tô gastando nada Nem upando a arma Porque eu tô esperando A promoção Eu espero que No dia Das bruxas Aí Que é dia 31 de outubro Tenha uma promoção Maneira aí Pra nós No descontinho Da arma Ou no tanque Pega essa defesa Essa defesa É pra nós Essa defesa É pra nós Isso Vai, vai, vai Entrega a bandeira Isso Vaza Vazei Só que o carinha ali Tô com a bandeira Parece Será que vão pegar? Pegaram Bom Vou fazer um pontinho Aqui Não Talvez eu faça Talvez não Vai, vai, vai Vai, meu filho Sai da minha frente Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Matei os Dois Yeah Manf*** Enche minha vida aí Por favor Alguém Alguém entrega Essa bandeira Enfia aqui Enfia aqui Vem Eu não consigo Nem enfiar aqui Eu tô legado demais Vai 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 Falta 3 minutos Vai Entrega a bandeira De volta Entrega 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 Se o palhação chegar aqui Me atacar por 3 Eu tomo Provavelmente o meu time Não tá Ui, ui Não, não, não Ah, vai se foder Eu posso atacar aqui Também, ó Pra essa Isso Obrigado Enche minha vida Vai lá Pega a porra da bandeira Vai Eu usei uma vida Por causa dessa bandeira Se eu morrer Vai Eu quero entregar Eu quero entregar Eu quero fazer um pontinho Ganhar um cristal Vai Seus lixos Véi Esse time é noob demais Véi Que isso Porto baixo Agora jogar até com Se não for estrelinha vermelha Pra cima Já é Os caras são noob Já pra mim Daí não tem graça Eles não vão lá Você tá fazendo o que Ô macaco Véi Tomando tiro aqui Vou morrer por causa desse cara Sério Esse tanquinho de bosta Ai Puta vida Não vai dar tempo Se faltar um minuto Galera Se faltar um minuto Perdeu Ótimo Entrega Não Não entregou Sai da frente Que eu quero ver Desmã Ô Retardado Véi Sai da minha frente Véi Nossa Olha o cara Esses caras Na minha frente Aqui Ah Opa É essa Aqui Ai Ah Morri Bom Enfim Tá muito bugado Mas eu fiz um pontinho Eu tô na metade Agora Já é melhor do que Né Tava todo fudido Você vai embora não Você vai embora não Você acha que você vai embora Hum Ele foi Ah Saco Vai fazer a bandeira Provavelmente vai fazer Pronto Chora aí Ó Bom Só segurar agora Não deixar ninguém pegar Entrega 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 Vai Isso Beleza Agora a gente não perde mais 208 pontos Não Olha lá Parece Parece mesmo O time é só de noob Mas enfim Né Esse cara fica se matando Véi Só pra roubar a bandeira do outro É o cara aqui Ah Você vai roubar não No final Olha lá Véi Eu ganhei 41 cristal Não Ah tá Ah não Isso aqui é meu bônus De Entendi Entendi Nossa Tava olhando errado Então ali é o bônus Então Ah beleza galera Finalmente acabou É Galera Então Beleza Foi esse O nosso especial De conta prêmio Por hoje Se você quer ter Conta prêmio Vai ser exatamente assim Que você vai ter Claro que não vai estar Travando desse jeito Né Vai ser só Do meu PC mesmo Mas enfim Lembrando que se você gostou Deixe seu like aí Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação E Ai não capota Não capota E não esqueça Se inscrever no canal Beleza galerinha Então vai Ah Morrei Beleza Morri Mas enfim É isso aí galera Valeu de novo Brigadão E Lembrando galera Que Se eu conseguir chegar em 50 inscritos Quer dizer Acho que eu consigo sim Aí eu vou fazer um vlog Pra vocês de novo Beleza Aí eu faço lá Aí Quem quiser que eu fale alguma coisa Comenta aí Nesse vídeo Ou no vídeo lá do vlog Pra eu me falar algum tema E É isso aí Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau